Oi pessoal, boa tarde! Esse é o Somatize e agora eu venho fazer um pedido de uma menina que eu esqueci o nome, me perdoe, mas estou fazendo o que você me pediu. Bom, ela me pediu para fazer essa transposição da base binária para decimal e vice-versa. No outro vídeo eu já fiz da base decimal para binária e agora então eu vou fazer da base binária para decimal. É muito fácil, muito, 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 muito. Simplesmente eu vou multiplicar cada um desses termos pelas potências de 2 em ordem, vou colocar aqui de trás para frente, e em ordem 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 e assim por diante. Então, o primeiro número vai ser 0 vezes 2 elevado a 0. Segundo número, 0 vezes 2 elevado a 1. Está vendo? Eu vou aumentando a potência de 2. Terceiro número, ó, 1 vezes 2 elevado a 2. Quarto, 0 vezes 2 elevado a 3. Quinto, 0 vezes 2 elevado a 4. E o último número, 1 vezes 2 elevado a 5. Vou calcular e somar isso ao final. O número que der é o número que eu quero na base decimal. Olha o que fácil. Aqui vai dar 0, porque está multiplicando por 0, aqui também. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4 vezes 1, 4. Aqui dá 0, dá 0. 2 à quinta é 32, né? Que é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. E vezes 1, 32. Então, o meu número é 4 mais 32, 36. Olha que fácil. Então, olha lá. Esse é o número 36 na base 10. Olha que interessante. Vamos fazer a mesma coisa com a B? Acho que deu para entender, né? Vamos lá na B. Pego o último número, faço ele vezes 2 a 0. Próximo número, ele vezes 2 a 1. Depois, 0 vezes 2 a 2. 0 vezes 2 a 3. 1 vezes 2 a 4. 1 vezes 2 a 5. 0 vezes 2 a 6. Por último, 1 vezes 2 a 7. Vou pegar os resultados e depois somar. Vamos lá. 2 elevado a 0, 1. Vez 1, 1. 2 elevado a 1, 1. Vez 1, 2. Aqui dá 0, 0. 2 a 4, 16. Vez 1, 16. 2 a 5 é 32. Vez 1, 32. Aqui dá 0. 2 a 7 é 128. Então, o meu número é, deixa eu ver aqui, 48, 50, 178 com 179. Então, esse aqui é o número 179 na base 10, que é o nosso sistema decimal. O nosso sistema que a gente usa de numeração. E é isso. Acho que deu para entender, não deu? Qualquer coisa, pode colocar aqui embaixo nos comentários. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Muito obrigada pelo carinho que vocês sempre têm demonstrado para mim nos vídeos. Isso me faz sempre querer fazer mais vídeos, querer aprender mais, tá? E ser uma pessoa melhor. Obrigada mesmo, de coração. Fiquem com Deus e até a próxima.